Agora, tá sozinho Fui, invade a área, faz, faz o teu Goleiro, pega, o goleiro tá esperto Goleiro tá esperto, ele sabe como é a timanha dele Vai, vai, Luiz Eduardo Palma, mãe Vai, Arthur, é lá e cá É lá e cá, pega o goleiro de novo Aparece aqui, Arthur Agora, vai, mamãe de novo E o goleiro pega Na sobra Corta a zaga Agora o Arthur Vai, vai, Pablo, vai, Pablo O papai E o goleiro defende Ô, agora correu mais do que Luiz Eduardo Vai, Arthur Tá lá e cá, Arthur Tá lá e cá, Arthur, vai Jogador de instalação Cruza, cruza, cruza Escanteio Cadê o Arthur, vou bater o gol lá Escanteio aqui, rapaz Cadê o centroavante Vai, Pablo Pablo cabelo de ir O flamenguista O Joron com a camisa do Neymar De cabeça Ajeitou Goleiro pega Bala, sou Vai, faz um coraçãozinho aí, ó Ei Faz um coraçãozinho Empatou Tá um a um Tá um a um, é? É, tá um a um Segue o jogo Segue o jogo Toca a bola Tem que tocar Se não tocar Marcou a falta Vai Tem que soltar Tem que soltar Marcação de três Marcação de três Perde a bola Solta a bola Solta a bola Olha aí Rapaz, o homem tem tudo Dá uma letra na bola Vamos Vamos Tira daí, Arian Tira O goleiro O goleiro Olha o cruzamento Evitou a saída Olha aí Olha aí Para Marisley Eita Na trave Ou o goleiro Fez um milagre E a mãe dele Quase perdia O filho dele Fazendo mais um Chutar o dos fenômen Vai fazer um de falta Não Tá autorizado não Ajeitando a barreira Ajeitando a barreira Só quando o óbito Autorizar Agora Quem vai Quem vai dos dois Luiz Eduardo Para Marisley Vai Entra em cima Dali O goleiro Pega Foi gol não 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 Agora tem que Entrar todinha Foi gol não Tem que entrar todinha Olha aí Bora sol Quem foi Foi tu Quem foi Que fez esse gol Quem fez esse gol Aqui Foi o É o primo Do cabeludinho Nome dele Nome dele É o primo Do pavo cabeludinho Olha ó O pavo não faz Mas o teu sobrinho Faz né Olha ó O pavo O pavo não faz Mas o primo Dele faz né 2 a 1 Para o time De vermelho 2 a 1 Estou contando Olha aí Empata agora Pênalti Mandou levantar Caiu de maduro Vai pavo Para a área pavo Para a área pavo Isso Já chegou a zaga Vai 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 Invade a área Já chegou a zaga Na fogueira Agora Tem dois aí Aí só tem um goleiro Na classe Na elegância Tá com um goleiro Tá com um goleiro Isso aí Isso aí É para levar no camburão Aí é para levar no camburão Vai Invade a área Empata do jogo Agora Na raça O goleiro Pega Opa Cadê o cartão Cadê o cartão Cadê o cartão Pode Amarelo simbólico Amarelo simbólico Amarelo simbólico Não pode pegar com a mão Vai Monta a barreira Monta a barreira Monta a barreira Tenta um empate Vai tentar um empate Vai tentar um empate Capricha 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 É o camisa 10 da seleção Capricha O goleiro está de joelho Já levantou Desviando na barreira Para o ano É porque Vai ter uma turma Que vai fazer Olha o goleiro defendendo Tem uma turma Aviso Aviso Quando passar por lá A senhora me lembra É para botar os meninos Os netos Olha Fazendo gol contra Agora é hora dos pênaltis Hora dos pênaltis Espera aí Deixa eu me posicionar Bora na marca Bora na marca penal Vai Para a mamãe Vai Agora ele pega no centro do gol Posição Posição Agir do colete Agir do colete É para o pênaltis Entrou Entrou todinha Entrou todinha Entrou todinha Entrou todinha Essa bola entrou todinha Entrou todinha Entrou Cabivar, cabivar Isso, vai, uma bamba É o Pabllo Cabeludinho Vai, pro papai, vai Pro papai O primo dele é o primo do Pabllo É ousado É ousado, já tem um gol no jogo Entrou Faz coraçãozinho Olha aí, a comemoração do Cristiano Ronaldo Vai Vai, tá autorizado Vai, cabivar Pega o goleiro, mas entra Arthur jogador de seleção É porque ele se garante Escolhe o canto Escolhe o canto, que é gol Se escolher o canto, que é gol, vai Ih, mandou pra fora aí, Jolô Manda lá passar aqui, bancar Escolhe o canto, vai Escolhe o canto Vai, o canto, o canto Ih, foi mesmo Terminou Acabou morrer E aí Obrigado.